A primeira reunião da Comissão Mista Parlamentar, criada para propor ao Executivo melhorias no plano de cargos e salários do Magistério Estadual, teve como principal tema um anúncio feito recentemente pelo governador do Estado. Segunda-feira, nas redes sociais, Carlos Moisés da Silva publicou o seguinte texto. Nenhum professor com curso superior e carga horária de 40 horas semanais deve ter remuneração inferior a R$ 5 mil. Novidades em breve. Os secretários da Casa Civil, Administração e Educação, que estavam participando da reunião da Comissão Mista, confirmaram o anúncio, mas ressaltaram que ainda faltam definições de aspectos legais e operacionais. Atualmente, o piso salarial da categoria é de aproximadamente R$ 2.800. O secretário de Educação do Paraná me ligou, o secretário do Pernambuco me ligou, do Mato Grosso do Sul me ligou. O segundo estado que passa a régua, o primeiro a passar a régua, foi o estado do Ceará, só que o Ceará não tem nas suas unidades escolares o estado de Santa Catarina um ensino fundamental, só tem um médio, não tem mais o fundamental. Ele passou a régua lá em R$ 4.300, esse piso de remuneração e o governador aqui entendeu que nosso piso de remuneração básico seria R$ 5 mil, inclusive incluindo os inativos, que tem um percentual que também atinge. Garantir efetivamente que nenhum professor, nenhum membro da carreira do magistério, que atue nessa área tão relevante, receba uma remuneração total inferior a R$ 5 mil. E esse é um passo inicial nessa valorização em que nós pretendemos avançar ainda mais. A intenção do governo do estado é a implementação neste ano. A presidente da Comissão Mista, deputada Luciane Carminati, destacou o momento histórico do envolvimento do Executivo, do Parlamento e do Sindicato da categoria no debate do plano de cargos e salários do magistério. No que depender da nossa atuação, dos deputados da comissão e do diálogo, eu quero dizer aqui para os membros do governo, e tenho certeza que o sindicato tem a mesma leitura, nós podemos ser chamados a qualquer hora, nós queremos que avance a carreira. Eu não quero mais entrar em turmas do ensino médio e perguntar a Sargento Lima, quem quer ser professor? E todo mundo dá risada e ninguém quer ser professor. É lamentável isso. A gente não vai construir uma perspectiva de valorização se a carreira não for atraente. Isso é ponto pacífico. E está na nossa mão fazer isso.